Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do programa Extraordinários. Hoje vamos bater um papo com a Lê, Alessandra Andrade, que é coordenadora do Centro de Empreendedorismo da FAAP. Estamos aqui na FAAP hoje, conhecendo uma organização, uma entidade, se podemos dizer assim, fantástica, um campus extraordinário, um lugar maravilhoso, um lugar lindo. E a Alessandra é empresária, que trafega no governo, que trafega na vida acadêmica, tem uma história extraordinária que vai contar tudo aqui pra gente hoje, certo, Alê? Oi, Rodney, oi, galera. Prazer estar aqui, prazer estar no Extraordinários, estou à sua disposição. Alê, vamos começar batendo uma bola aqui sobre como começou a sua carreira, contar um pouquinho de tudo que você já fez. A gente sabe que é uma carreira extraordinária, você me contou aqui nos bastidores, uma história muito bonita. Eu queria que você contasse pra nossa audiência onde tudo isso começou. Nossa, acho que tudo começa com idealismo e associativismo. Desde muito jovem comecei a me envolver com isso e abriu portas que eu não esperava na minha vida. Porque às vezes a gente vai nos caminhos normais, a gente não tem acesso às pessoas. E eu comecei a participar muito jovem da Associação Comercial de São Paulo, do Fórum de Jovens Empresários, isso com 18 anos de idade. E isso me abriu portas que eu não poderia imaginar. Audiências com presidentes da República, participar de conselhos nacionais, ter uma participação política no sentido de interferir nas decisões, participar. Nunca tive uma participação partidária, mas acho que isso acaba influenciando a nossa vida. Com certeza. E no final das contas, política e empreendedorismo, tudo se mistura. Com certeza. Porque a gente precisa convencer as pessoas a acreditarem nos nossos sonhos. Tem uma frase, Rodney, que eu ouvi uma vez, da Anitta Hodgkin. A Anitta Hodgkin, para quem não sabe, ela foi fundadora da marca The Body Shop. É uma inglesa. E ela veio ao Brasil uma vez a convite da Endeavor, uma das primeiras premiações empreendedores do Brasil, não lembro nem direito o nome. E ela disse, e isso me marcou para sempre, que a diferença entre os empreendedores e os loucos é que os empreendedores conseguem comunicar com paixão a sua loucura. E acho que no final do dia, é isso que pega, né? Você conseguir comunicar, você conseguir engajar as pessoas, né? E hoje, com todas essas inovações disruptivas, né? Com esse mundo VUCA que a gente vive. Então, acho que quanto mais loucas as ideias, melhores. Quanto mais difíceis, melhores. E quando eu ouço a palavra, ah, isso não dá para fazer, pronto, me apaixonei pelo projeto. Perfeito. E assim, você contou que dentro da sua carreira, até chefe de cozinha, você já foi, né? Conta isso para a gente. Já, porque comecei a falar de empreendedorismo, Rodney, nós estamos falando aí de 94, 95. As pessoas nem sabiam o que era, eu tinha que explicar o que era empreendedorismo. E isso misturado com associativismo, com os grupos de jovens empresários. Eu fui do grupo de jovens da Associação Comercial, FJE. Fundei a Facesp Jovem, que era ligada à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Fundei o Ação Jovem do Mercado de Capitais, que na época era ligado à Bovespa e depois à BMF Bovespa. Depois eu fundei o CJE da FIESP. Fui vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. E aí nessa época, sim, foram muitas viagens, né? Era uma vida muito louca e eu falei, chega, né? E quando eu entreguei a vice-presidência da Conag, que é uma entidade que eu tive muito orgulho de participar, acompanho até hoje, eu precisava desapegar, né? E pra desapegar eu fiz uma promessa de que eu ia ficar um ano sem mexer com nada que tivesse empreendedorismo e associativismo. Foi muito difícil. E aí eu precisava ocupar meu tempo. E aí eu fui trabalhar de assistente de cozinha. Eu ficava na empresa da família até às 5 da tarde, saia às 5, eu entrava às 6 no restaurante, trabalhava das 6 às 11 com um amigo querido, o chefe Vanshkar, do Quantidades Absurdas. Mas pra eu saber que eu não quero ter um restaurante nunca na minha vida. Perfeito. Oi, pessoal, estamos de volta. Tô aqui com a Lê, nós estamos na FAAP e agora a gente vai contar pra você, né, Lê? Como é que a Lê chegou aqui em 2014 na FAAP e como que ela tem desenvolvido a carreira aqui e no Centro de Empreendedorismo? Bom, eu nunca imaginei que eu ia participar, estar numa faculdade, nunca me imaginei professora, nunca construí o meu currículo pra isso e achava que não ia dar certo. Mas foi muito legal quando eu recebi o convite do professor Silvio Passarelli pra coordenar o Centro de Empreendedorismo da FAAP, que é um dos mais antigos do Brasil, a FAAP foi inovadora nesse sentido, mas como todos os grupos, né, ele tava num momento de declínio, a gente pegou muita pouca coisa acontecendo, precisava reformular e foi um desafio maravilhoso. Hoje, aqui, há 4 anos, a gente tem o nosso produto mais tradicional, que é o desafio Empreenda FAAP, com uma parceria com o SEBRAE São Paulo, desde o primeiro ano, onde a gente faz um desafio, é um concurso, mas é um concurso onde cada etapa você vai aprendendo mais um pouco. Então, diferente dos concursos tradicionais, que só quem ganha aprende, esse não, né, a gente capacita esses empreendedores, embora a gente selecione projetos, a gente foca no empreendedor, no desenvolvimento das habilidades técnicas e comportamentais dele, e a gente já tá indo agora, no segundo semestre, pro quinto Empreenda FAAP, já passou pela gente mais de 300 projetos, já temos aí, que é muito legal, todos os nossos vencedores estão operantes, o que pra um concurso de empreendedorismo, empreendedorismo, startups, isso é fora do normal, do padrão, e a gente fala que a gente acompanha esses projetos por um ano, mas é mentira, porque eu acompanho todos até hoje, eles, a gente cria um vínculo, uma parceria, muito legal, é. E eu amo isso, assim, tá, com essa juventude, tá, criando projetos, tá, podendo influenciar na economia do país, criando novos empregos, e até eu brinco, porque eu sempre fui empreendedora e agora estou funcionária, né, e eu tive meu primeiro registro na carteira de trabalho com 38 anos, né, ou 37, não lembro, mas já era bem velhinha já, pra isso. Então eu tive que mudar de empreendedora pra intraempreendedora, e tem sido um desafio muito legal, a FAP tem uma estrutura gigantesca, né, e a gente tá podendo pensar em projetos bem arrojados pra frente ainda. Legal. E dentro desses empreendedores, tem algum case pra contar pra gente aqui, de tudo que tá acontecendo, que você acha importante a gente citar? Ah, acho que mulher tem essa coisa do primeiro amor, né, então eu tenho minha primeira startup de sucesso, que é a Soul Urbanismo, empreendedora Augusto Aiello, um cara fantástico, ele tem uma empresa de urbanismo, e ele começou com Parklets, né, pra quem não sabe, Parklets é esse puxadinho de calçada que ocupa a vaga de um carro, normalmente na frente de restaurantes, estabelecimentos comerciais, você tem que ter uma autorização da prefeitura pra pôr, e ele chegou aqui, ele tinha uma ideia, no dia da final ele tinha uma maquete, e hoje ele tem dezenas de Parklets espalhados pela cidade, a empresa dele já faz muito mais coisas, inclusive é uma contratada nossa pra um novo projeto, que a gente fala no próximo bloco. Que fantástico. Empreendedorismo ali é a bola da vez, né, hoje acho que nunca se falou tanto em empreender, tanto em startup, tanto em começar novos negócios, até no momento que o país está vivendo, isso se tornou fundamental, né. Rodney, existem dois tipos de empreendedorismo, né, que a gente classifica academicamente, até pra pesquisa, e tem o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, é um estudo muito bem reputado nesse sentido, dividir empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. Quando um país está em crise, o empreendedorismo por necessidade, que é aquele onde o cara não tem mais saída pra subsistir, a não ser montar um negócio, a não ser trabalhar por conta própria, ele cresce muito. E esses negócios, pela forma como eles são concebidos, né, que não são planejados, são por essa necessidade, muitas vezes não tem nele a capacidade de criar novos empregos, de gerar renda, novas tecnologias. Então, esse empreendedorismo, ele acaba sendo um empreendedorismo de subsistência. E tem o outro empreendedorismo, que é o empreendedorismo de oportunidade, que acaba sendo o empreendedorismo de impacto, né, que é esse que influi no PIB, é esse que gera renda, novos empregos, e eu tenho a satisfação de poder trabalhar com isso, né, de estar num ambiente onde os jovens são focados a empreender, que se preparam pra isso, que tem estrutura familiar de apoio dentro desse mindset. Então, sim, é fantástico as coisas que podem sair, o tanto que a gente pode mudar as coisas. Alê, em empreender, eu mesmo, na minha experiência empreendedora, há 10 anos atrás, eu comecei uma carreira numa área que eu era apaixonado. Cinema, filme, TV, rádio, era a minha paixão. Quando um empreendedor busca uma mentoria, quer falar com você sobre paixão, empreender, você acha que isso é um dos pontos mais importantes no empreendedor, ou a questão do negócio, do lucro, da necessidade de buscar resultado, como que você aconselha esses empreendedores? Nossa, que difícil! Mas é um híbrido de tudo isso, né, no final de contas, quando a gente empreende, a gente precisa gerar renda, a gente precisa pagar conta, e as empresas têm que dar lucro, né. Então, a gente precisa pegar essa paixão e transformar em algo que alguém pague por ela, né. E esse talvez seja o grande desafio de criar modelos de negócio, né. Você desenvolver uma proposta de valor, que um segmento de clientes perceba esse valor e que esteja disposto a pagar por ela. Mas aí a gente vai fazendo aqui exercícios, a gente tem essa lousa gigante, que tá limpinha hoje, mas a gente rabisca tudo, cola tudo na parede e vai achando como é que a gente acha esse link. Sim. E a gente conversou aqui um pouquinho antes, nos bastidores, né, o mindset do empreendedor é fundamental, porque, às vezes, o profissional vem de uma carreira no mundo corporativo, tem uma mentalidade, às vezes, de colaborador e empreendedorismo é totalmente diferente, né. Às vezes, hoje, os empreendedores trabalham 12, 14, 16, 18 horas por dia, né. Não, e assim, o nosso combustível é paixão, né. E a gente trabalha mesmo, vira horas e horas, mas eu brinco aqui, o ano passado eu fui fazer um desses planner que tá na moda, né, essas agendas, planners, e ele tinha um lugar pra colocar uma frase do ano. E aquilo me consumiu até o dia que saiu. E aí eu tenho a minha frase desse ano, que é, minha ousadia me define. E eu acho que isso é o que tem que tá no foco do empreendedor, a ousadia, a capacidade de correr risco. Mas quando a gente fala de risco, Rodney, é muito importante a gente falar. O empreendedor não é aquele que corre risco sem pensar nas consequências. Ele é o cara que sabe avaliar o risco que tá correndo, tomar todas as medidas cautelares, né, que ele possa fazer pra mitigar esse risco e definir até onde ele tá disposto a correr o risco. Então, isso é uma característica. É correr o risco, mas saber até onde você banca. E saber a hora de parar de apostar. Olá, pessoal. Estamos de volta. Estamos aqui com a Alessandra, coordenadora do Centro de Empreendedorismo da FAP. Né, Alê? Opa! Conversa longa aqui. Estamos batendo um papo incrível aqui. E aí eu queria que você contasse pra gente, Alê, quais são os próximos passos aí de tudo que você tá planejando. Bom, meu próximo passo é sempre mudar tudo. Então, quando eu mudar tudo, aí a gente muda tudo de novo e muda tudo de novo. Esse é o meu combustível. Tô até aqui numa sala improvisada, porque a gente tá criando um novo espaço, substituindo um centro de empreendedorismo fisicamente pro espaço que vai se chamar FAP Business Hub, onde a gente, além de trabalhar pras startups que a gente trabalha, já tendo os professores, os acadêmicos envolvidos, a gente vai ter um espaço pra receber grandes empresas, bem aí na tendência, no Itaú que montou o Cubo, o Bradesco, o Inova Brab, Itá, Telefônica com o Wire, Oxigênio da Porto Seguro. Mas, assim, as grandes empresas nem todas estão preparadas pra dar esse passo, mas querem ter projetos disruptivos e que acabam sendo engessados pelas estruturas tradicionais. Eu sei que a FAP tem 71 anos, existem estruturas tradicionais e também é um espaço pra eu fugir delas, né? Com certeza. Então, a gente vai ter um produto novo chamado Imersão em Startups pra grandes empresas virem desenvolver projetos novos em 21 dias na FAP. E aí, todo mundo fala assim, ah, mas esse espaço vai ter um lab? Eu falo, gente, não preciso de lab, eu tenho mais de 40 laboratórios aqui. Então, você fala, ah, eu quero uma sala pra focus group, eu tenho. Ah, eu quero desenvolver um novo protótipo, fazer uma programação, eu tenho os laboratórios. Eu quero costurar, tem laboratório de costura, tem laboratório de emulagem, aí eu quero fazer um filme. A gente tem os estúdios de cinema, os estúdios de rádio e TV, a gente tem tudo, tem animação. Então, a gente tem uma infraestrutura que, principalmente, no período que não tá em aulas, tá disponível. Com profissionais técnicos capacitados, com alunos que estão ávidos a construir coisas pro mercado e com professores que têm uma reputação interessante. Então, a ideia é propiciar isso dentro de um ambiente, você tá passeando pela FAP, você tá vendo, cheio de jovens, pessoas que estão num mindset de construir, de fazer, de mudar. Perfeito. Dentro de tudo isso, vou fazer uma provocação aqui, né? A gente tá no mundo... Adoro provocações! Vamos fazer uma brincadeira aqui, a gente tá num momento de mídias sociais, de redes sociais, onde os empreendedores estão criando autoridade, criando uma reputação na internet pra poder vender produtos, né? Então, ou seja, eu sou um cara que tô com milhões de seguidores, então eu digo pra você, compre esse detox aqui que vai revolucionar a sua vida. Como que funciona tudo isso pro empreendedor que até 5, 10 anos atrás não existia nada disso? Como que você vê tudo isso? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, é definir quais são os canais válidos de comunicação, né? A gente tem aqui grandes profissionais, e eu andei até conversando sobre isso esses dias com coordenador de IPP, publicidade e propaganda, de relações públicas, de rádio e TV, porque hoje os veículos tradicionais não conseguem te dar o retorno. Eu tenho uma filha de 7 anos, ela não assiste televisão, até pra assistir o Gloob, né? Que é o canal de desenho infantil, ela assiste no iPad, na hora que ela quer o desenho que ela quer. E todas essas novas formas de mídia, você não consegue mensurar ainda, então acaba sendo meio que uma aposta e um feeling, né? Do empreendedor, do coordenador de determinada campanha. Eu acredito muito em reputação, mas eu tenho uma ressalva, né? Que a gente leva anos pra construir uma reputação e segundos pra destruir. E hoje um fato novo, qualquer coisa, destrói carreiras, destrói uma experiência maravilhosa. Então isso me preocupa muito, e principalmente as fake news também, né? Hoje, como é que a gente mede, né? De onde tá vindo essa informação, e isso é importante pras marcas? Isso é fundamental, essa discussão, porque hoje nós temos celebridades com 10, 20 milhões de seguidores que influenciam essa geração, né? Que influenciam os nossos jovens, os nossos filhos. E isso tem um lado muito positivo, mas isso também tem um lado perigoso, né? Como que você vê isso na questão acadêmica, com os jovens, com o ensino, com a educação? Eu acho que os milênios, de uma maneira geral, eles estão demorando mais tempo pra amadurecer, né? Eu vejo aqui jovens de 22, 23, que eu comparo o que eu era com 17, 18, né? Então isso é um problema geracional. E aí eu acho que a faculdade acaba entrando numa seara que não era como era no meu tempo, né? Que a gente ia pra aprender coisas técnicas, né? Eu acho que é que mais do que aprender coisas técnicas, a gente ainda entra na parte de ensinar valores, de construir mindset, a gente vive num país que tá numa crise de valores muito grande. Então acho que cabe a nós, educadores, assim, eu não quero que o meu empreendedor ganhe dinheiro a qualquer custo. Eu quero que o meu empreendedor gere riquezas, né? E riquezas, elas são sociais, financeiras, e isso é importante. Você ter a percepção de o quanto você pode interferir na sociedade de uma maneira geral. Que é outro ponto que também acho que tá muito discutido hoje, que é a questão de propósito, né? Muitas empresas também têm esse senso de o meu propósito, o legado que eu quero deixar. Isso também tá muito ligado ao empreendedorismo, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Porque os jovens acham que tem que definir um propósito pra vida. Nossa, meu propósito já mudou tanto. Imagino que o seu também, Rogney. O meu propósito de hoje provavelmente não é o mesmo que eu vou ter daqui a cinco anos. De amanhã, de um ano que vem. Então, assim, expõe um peso grande nessa escolha do propósito como se fosse uma sentença, né? E o propósito tem que vir naturalmente. Eu acho que ele é um resultado das oportunidades combinadas com seus valores. Você sabe que tem duas questões aqui que eu queria a sua opinião. Recentemente, saiu um artigo do CEO do LinkedIn, falando que as habilidades hoje eram muito mais importantes, fundamentais, até do que da formação e da formação acadêmica. Isso é uma pimenta feia, né? Pra você que tá dentro de uma faculdade tão importante como a FAP. O que você tem a dizer disso? Eu concordo, né? Eu acho que a gente divide em soft skills e hard skills, né? Os hard skills são as competências técnicas. E competências técnicas é, entre aspas, são fáceis de ensinar. Porque elas são repetitivas, né? Você aprende como aplica e você vai aplicar sempre da mesma forma. E você consegue aprender as exceções. Elas são lógicas, elas são matemáticas, elas são previsíveis. As soft skills, que são as ferramentas comportamentais, elas dependem primeiro de uma coisa chamada autoconhecimento. E isso a gente leva anos pra ter, né? Por mais que você queira ter autoconhecimento com 18 anos, você não consegue, né? E por isso que é um investimento long life, né? Você precisa da vida inteira pra conseguir desenvolver isso. E muitas empresas contratam pelos hard skills, né? Contratam pelas capacidades técnicas e despedem pelas comportamentais. Com certeza. E o outro ponto, Ale, que eu também quero ouvir o que você diz sobre isso, eu tive com o CEO essa semana de um grupo que é, teoricamente, o maior do mundo. E ele disse que ele tem um programa de estágio, que entram novos estagiários a cada semestre, e tem os melhores salários pra estagiários do planeta, e o maior plano de benefícios do planeta. E entra mais ou menos ali uns 20 por ano, e que ele percebeu que após seis meses, que 10% dessas pessoas só queriam continuar numa das maiores empresas do planeta. Por quê? Aí vem a pergunta. Por quê? Porque essa geração que eu já me perdi, se eu tô na Y, se eu tô na X, se eu tô na Z, você me ajuda, tem uma mentalidade de que, ah, aqui eu não tô tão feliz quanto eu gostaria, ah, aqui não falam comigo da forma como deveriam falar. Então, é um pouco diferente, acho que, da nossa geração, essa geração, e acho que você deve passar isso todo dia no seu dia a dia, de como lidar com essa nova geração. É igual entender as mulheres, né? Ninguém entende até hoje, acho que entender essa geração vai demorar algum tempo. Mas elas têm uma dificuldade grande de criar pertencimento, né? E o comprometimento também. E isso vem depois de uma série de fenômenos que estão acontecendo sociais. Um deles é que, quando a gente era jovem, a gente queria casar e sair de casa. Pra casar e sair de casa, você precisava de um emprego, de dinheiro, de uma casa, de um carro também. E, assim, não, aluguel era uma coisa que não valia a pena, então você precisava comprar a casa. Pra você comprar a casa, você tinha que fazer um financiamento da sua vida inteira. Então, você tinha 22, 23 anos, você tinha um bolo de carnê que você ia passar a sua vida pagando, né? E isso fazia como se você tivesse um comprometimento, porque você tinha conta pra pagar. Hoje, eles não querem sair de casa, eles não precisam de apartamento pra sair de casa, porque eles pegam alguma coisa no Airbnb, eles não precisam ter, o sonho da casa própria não é o sonho deles. Antes, pra você conquistar uma mina, você estava num carro legal, né? Hoje, eles não têm carro, eles andam de Uber, Cadify, todas essas tecnologias, eles não têm mais a necessidade da posse. E essa desmobilização faz com que eles não tenham esse comprometimento financeiro, que a gente precisava dar um jeito de acontecer. Então, eles não têm tanta conta pra pagar, não querem sair da casa da mãe, não têm que comprar o carro mais novo pra impressionar a gatinha. Então, o que faz eles se engajarem? E aí, você pode falar pra essa empresa me procurar, que a gente pode criar aqui, nesse programa Novo na FAP, uma discussão sobre isso. E como é que a gente cria awareness? Porque pra esse jovem estar lá, ele vai ter que ter paixão, né? E isso tem que ser construído. Com certeza. Pessoal, tô num papo com a Leia aqui, que a gente não quer acabar, a gente vai ter que voltar aqui a Leia e conversar mais sobre isso. Com o maior prazer. Eu falo demais, né? É uma experiência maravilhosa, de tudo que a gente tá falando aqui, estamos falando de coisas que estão acontecendo nesse momento, na nossa geração, e criando centros de empreendedorismo, mudando o mindset das pessoas, criando novas organizações. E tudo isso, acho que a crista da onda é falar de empreendedorismo, né? Então, eu agradeço muito a Leia por uma honra pra nós estarmos aqui com você. E eu queria que você deixasse um recado pra nossa audiência, falando onde as pessoas podem te encontrar, pra poder seguir você, pra poder aprender com você. Bom, eu tô aqui na FAP, né? Pode entrar no site da FAP, que é fap.br, e aí vai ter a aba de empreendedorismo. Meu e-mail, pra quem quiser me contactar, é empreendedorismo.arroba.fap.br, então é fácil de lembrar, e a gente tá à disposição. No nosso site, esse semestre, por conta da reforma, a gente tá com uma programação menor, mas a gente costuma ter diversos workshops, palestras, papos, abertos ao público e gratuitos, porque a gente acredita que é importante a gente desenvolver um ecossistema empreendedor e misturar pessoas diferentes. Então, estão todos convidados a vir nos conhecer, a participar com a gente, e a construir aí muitas novas organizações, empresas, startups, ideias. Rodinei, muito obrigada, foi um prazer, foi extraordinário estar aqui com vocês hoje. Ali, foi uma honra estar aqui com você, foi uma alegria te conhecer, e eu espero que a gente possa estar juntos outras vezes. E você está no programa Extraordinários, hoje aqui com a Alessandra, uma pessoa extraordinária, líder do Centro de Empreendedorismo da FAAP, e eu espero que você acompanhe o nosso canal, curte, compartilhe, e daqui a pouco a gente está aí de novo com novas pessoas extraordinárias. Obrigado, Aline. Obrigada. 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 Obrigado.